Eu até preparei um mapa aqui, uma cópia do mapa para você, mostrando na época de 1956, esse mapa é de 1956, antes da Belém-Brasília. A estrada descia até no peixe, vinha de Goiânia, descia até no peixe. De Goiânia passava por onde? Não passava em Anápolis, passava por Jaraguá, depois Amaro Leite, Porangatu e aí era o peixe. De Amaro Leite a Porangatu não tinha mais nenhuma outra cidade. E de Porangatu ao Peixe também não tinha nenhuma outra cidade. Aí havia o povoado de Gurupi aqui, mas isolado, não tinha estrada para Gurupi. Porque tinha essa estrada que Benjamin fez, mas era uma estrada quase que carroçal, só passava na época do verão. Aí do peixe para Porto Nacional se descia de barco, né? Descia de barco. Aí depois tinha essa estrada, que também só transitava dois ou três meses por ano, que vinha pelo Brejim, a beira do Rio Tocantins, atravessava na Barra do Rio Santo Antônio, mas só passava no verão, quando o Rio dava val. Então, a estrada mesmo que era uma estrada considerada estrada estadual, era essa até no peixe. E se você ver de Porto Nacional, tinha uma estrada pela margem direita do Rio, que ia até Itacajá, passando por Tocantins, Pedro Alfonso e Itacajá. Tinha um ramal de Miracema para Araguacema. E eram as estradas que existiam, antes da Belém-Brasília, né? O outro era uma raça aí, com o caminhão atrás e os homens cortando, fazendo a estrada na frente, né? É. Essa estrada que vinha de Goiânia para Peixe, passava por Uruaçu também? Passava Uruaçu, Jaraguá, Uruaçu, Amaruleite, Porangatu, Peixe. E do outro lado de Santa Tereza. Ela não atravessava Santa Tereza, passava nas cabeceiras de Santa Tereza e marginava o rio pela margem direita do Rio de Santa Tereza. Ação! Para a Steana! Ação! 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 Obrigado.